Com o tema chamados a ser igreja que promove a evangelização e se organiza para servir, aconteceu a procissão da bandeira até a igreja de Nossa Senhora das Mercês e Misericórdia. Na chegada foi realizada uma missa celebrada por padre Marcelo Santiago e o diretório festivo da novena. A cerimônia contou com a participação da Irmandade de Nossa Senhora das Mercês e Perdões, comunidades do setor, movimentos eclesiais, demais irmandades e ordens terceiras. O dia dedicado à Nossa Senhora das Mercês é 24 de setembro.